Não, eu não aceito essa indisciplina Acho que você não me entendeu Meus meninos são o que você teceu Em resistência ao mundo que Deus deu E eu não aceito, não, não Eu não aceito essa indisciplina Acho que você não me entendeu Meus meninos são o que você teceu Em resistência ao mundo que Deus deu